Música Peritos médicos do INSS ameaçam realizar paralisações em janeiro de 2024 após o descumprimento pelo governo federal de um acordo fechado em 2022 ano da última greve da categoria que durou mais de 50 dias eles também pedem um reajuste salarial de 23% e a contratação de novos peritos O Ministério da Saúde prorrogou até o dia 29 de fevereiro de 2024 a vacinação contra a gripe nos estados do norte Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins O objetivo, segundo a pasta, é imunizar o público-alvo para enfrentar o inverno amazônico período com maior circulação viral e de transmissão da gripe na região Música Música